E sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse podcast aqui de hoje vai ser pra primeiro de tudo agradecer a vocês pelo apoio que vocês tem me dado no canal O Youtube ainda é um pouco complicado de fazer aquela rentabilização pra tirar o dinheiro do Youtube e tudo mais Tem uma meta inicial, tem um monte de burocracia que tem que colocar uma porrada de documento e tal Mas é bom ver que vocês já estão inclusive dispostos a pagar pelo conteúdo aqui do canal, pra me apoiar financeiramente e tudo mais E nós chegamos aí numa marca ainda assim modesta, mas pros padrões do que eu já fiz no Youtube É uma marca que eu nunca havia atingido antes, de 2 mil inscritos E eu já tinha feito um vídeo antes falando que eu ia fazer lives sobre isso Mas é claro que naturalmente quando a gente cresce, seja pouco ou seja muito Algumas coisas passam a acontecer e tal No nosso canal e na nossa vida pessoal Que as vezes a gente tem que aprender a lidar Que eu acho que eu talvez não esteja muito preparado ainda pra isso Muita gente chega no meu canal, gente que não acompanhou Isso é natural, que as vezes vem um vídeo, eu acho conteúdo legal e tudo mais E me faz perguntas de coisas que eu já falei e eu não teria problema nenhum em responder isso daí Eu respondo tranquilamente ou indico o vídeo se o pessoal pede conteúdo e tudo mais Mas existe uma certa cobrança que é feita, né? No sentido que eu não acho muito interessante, né? As pessoas me mandam as coisas basicamente demandando que eu atenda as demandas delas E à medida do possível eu atendo algumas demandas que eu acredito que sejam interessantes Pra aumentar o público aqui no canal, né? E por outro lado, existem algumas críticas supostamente construtivas De pessoas que realmente não entenderam qual que é o propósito do meu canal, né? Esse canal aqui não nasceu com um propósito Ele era um canal basicamente de gameplays secundários Que se chamava Devil Slayer, né? Essa conta do YouTube Que depois eu comecei a fazer alguns vídeos de economia Eu já participava junto com o Henry lá nas calls, lá do Discord e tudo mais Falando especialmente sobre microeconomia e tudo mais E de um tempo pra cá eu tenho expandido um pouco mais meus horizontes Mas isso é sempre algo um pouco perigoso E sempre a gente tem que tomar cuidado com o Dunning-Kruger, né? E sobre a escola austríaca também Que eu tenho alguma leitura, né? Eu já li vários livros de autores da escola austríaca Livros de economia, manuais de economia e tudo mais Mas eu ainda sinto que de um tempo pra cá Eu tenho tido uma espécie de burnout De... Talvez principalmente se deveu ao fato de eu não ter uma rotina bem organizada Não só de estudos, mas uma rotina de maneira geral, né? E isso tem cobrado o seu preço na minha vida De uma maneira até meio brutal, né? E por outro lado, a cobrança aumentou, né? É impressionante que, assim, eu tenho um canal Que ainda é um canal considerado pequeno E a cobrança em cima de mim aumentou Mas por outro lado, teve algumas coisas que foram recompensadoras Como, por exemplo, encontrei um inscrito aqui do canal No meu bairro, né? O cara a gente pôr pra caramba Inclusive eu nem... Eu não estou acostumado às pessoas me reconhecerem na rua Então eu nem perguntei se ele queria tirar foto ou coisa do tipo Mas eu simplesmente não soube lidar muito bem Mas o seguidor e tal Eu fiquei, acho que até um pouco tímido, né? Nesse sentido Porque eu realmente não estou acostumado a ser reconhecido na rua Por um trabalho na internet, por exemplo, né? E pra mim ainda é meio estranho, né? Mas foi interessante porque eu encontrei ele na igreja Era um cara que estava se descobrindo católico Eu acho que foi algo muito bacana, muito interessante Outras coisas que já me pediram Até o Foer, por exemplo, né? O Foer, pra quem não sabe Eu tenho amizade com o Foer, com o André Foer Ele foi no Monarque recentemente E já estavam me cobrando pra fazer uma resposta teológica Sobre as questões que ele estava levantando Talvez porque ele não acredita em Deus Ou algumas coisas que ele tinha falado no podcast do Monarque Eu ainda não vi E já estavam me cobrando uma resposta Falei, gente Eu já deixei claro, tá? Que o meu conhecimento nessas matérias ainda é muito incipiente, né? Eu também sou... Eu também... É que eu acho que é muito cedo, né? Pra ainda falar que é amizade Mas é uma pessoa com quem eu me dou muito bem e tudo mais E estou construindo, né? Algo que a gente constrói continuamente Acredito que eu esteja construindo Não sei dizer se eu realmente construí Eu estou construindo uma amizade, por exemplo Com o David também Que é um cara que é ateu Ancap e tudo mais Que é um moleque de gente boa pra caramba Super honesto intelectualmente E eu, por exemplo, acho que Talvez eu não tenha Cacife já pra discutir com ele Que tem um pouco mais leitura em alguns outros autores Que eu, de repente, desconheço Então, a minha área é a economia Tá? A minha área primordial é a economia Sempre vai ser a economia A questão das humanidades É mais uma questão pra expandir meus horizontes E buscar realmente a verdade Na vida intelectual, né? Mas não dá pra ser especialista em tudo Senão você vai virar um tudólogo Sabe? Igual a galera da Liga Cientificista lá Que a gente tava reagindo E eu não quero virar um tudólogo E eu tô vendo que existe uma certa pressão Em cima de mim Pra me tornar uma espécie de intelectual público E eu não quero isso Porque eu acredito que Se tornar um intelectual público É uma coisa que acaba te levando A ser simplesmente uma autoridade de opiniões E é justamente contra isso Que a gente vem combatendo nesse canal Há muito tempo E esse canal, ele se tornou um canal de economia A partir do momento em que eu Fiz uma pequena aula com um amigo meu De microeconomia Utilizando PDFs Pra ajudar ele numa prova E eu achei que seria interessante Que a gente tivesse esse tipo de conteúdo Aqui na internet Eu acabei sendo Bastante austríaco na minha abordagem Fiz as críticas ao modelo neoclássico Mas ainda assim fui expositivo Mas eu acho que não apresentei Da melhor maneira possível Tinha algumas coisas que eu ainda tinha dúvida Na época E fui aprendendo Ao longo da própria playlist Então assim Não ficou a melhor coisa do mundo Mas foi, por exemplo Um tipo de registro Da minha evolução E acredito que tenha ajudado Algumas pessoas Que me deram feedback positivo Isso também pra mim É algo que não tem preço Né? Desse feedback positivo Mas o que a gente tá buscando aqui O que eu busco com esse canal Não é te dar o bolo pronto Ou simplesmente usar uma linguagem excessivamente simplificada E ser 0% técnico E perder rigor daquilo que eu tô falando Me desculpa Eu aprendi na faculdade desse jeito E eu explico o que são os termos Eu tenho playlists inteiras Pra desenrolar os conceitos Em formato de aula Tá? Pra explicar pra quem não sabe as coisas Mas aqui Nesse canal Né? Assim como for Também já tinha esse propósito Por exemplo Eu não quero Fazer uma abordagem superficial Das coisas Tá? Não é só porque Ah, a Hong Galissa Vai vir falar Uma porrada de borracha Que nem ele fala Com os vídeos feitos Por público leigo Por economistas austríacos E por aí vai Mas é porque Eu realmente Quero construir E quem quiser Vem comigo Embarque nessa aventura Altas aventuras Quero construir Uma vida intelectual Junto com os meus inscritos E incentivá-los a estudar Muitos de vocês aqui Muitos não Mas acho que os principais De vocês Que são figurinhas recorrentes Que realmente são ativos Aqui no canal Sabem do que eu tô falando E entendem esse propósito Que eu tenho E muitos até Compartilhando esse propósito Comigo Que eu acho que é uma coisa Muito bacana Muito interessante Então o meu propósito aqui Não é virar intelectual público Nunca foi E nunca vai ser Tá certo? Eu não quero ser um cara Que espalha opiniões burras Como Certas profissões aí Né? E chargistas Por exemplo Que são pessoas que fazem Um humor Uma sátira Né? Muitas vezes burra Em termos de conhecimento De mundo E tudo mais E que Talvez seja um pouco Dessa questão do artista Né? Que o artista tem Essa mente caótica E ele acaba Refletindo isso Nas suas opiniões Políticas Também caóticas Mas Enfim Chargista É um negócio Que não me desce Cara Chargista E o jornalismo moderno São coisas que realmente Me incomodam muito A minha irmã Ela tá fazendo jornalismo Eu amo a minha irmã E eu desejo Maior sucesso pra ela Que ela realmente Seja um ponto Fora da curva Mas o afegão médio Pra mim realmente É muito problemático Essa palavra Que às vezes eu uso Bastante Né? Mas É realmente Muito problemático Tem Vários defeitos Defeitos de redação Defeitos de Desonestidade Manipulação semântica Enfim Até negacionismo econômico Dos múltiplos Possíveis E os intelectuais públicos Eles são os caras Que as pessoas cobram Pra eles terem Uma opinião pronta Sobre tudo E simplesmente Porque eles são Os intelectuais públicos Da preferência deles Eles estão certos Sobre tudo Tá? É Todo mundo Tem E isso Eu também carrego Comigo É uma coisa Que eu estou Eu luto contra Diariamente Essa mania De querer estar certo Em tudo E nunca dar o braço A torcer E assumir Que tá errado Parece que a gente Vai morrer Se a gente tiver errado E as pessoas falam Ah, ah Quando você tá errado Querem te linchar E qualquer coisa Que você falar Tá errado E as coisas Não funcionam Dessa maneira Tá? Essa atitude Aí De querer Sabe Ter razão Em tudo E Sabe Fazer ad hoc Mudar seus pontos É muito difícil Sabe? A gente precisa Se munir Não só de conhecimento Mas até mesmo De retórica Pra saber Lidar com esse tipo De situação Não basta só Apontar as falácias E eu acho Que pra mim Falta um pouco Essa questão Da retórica Especificamente Por mais que eu seja Um cara que sempre Foi meio nerd De gramática Linguagem De maneira geral É Ter um raciocínio É Razoavelmente lógico Um pouco de lógica Que eu estudei De lógica formal Proposicional Etc Mas ainda assim É difícil Às vezes Me fazer entender De algumas maneiras Sem ser Excessivamente técnico Ou de repente Construir uma linha De raciocínio Em tempo real Que essa linha De raciocínio Acabe Gerando círculos E soando Um pouco confuso Até mesmo Porque a minha mente Ela faz referência Referência da referência E as coisas Acabam ficando Um pouco confusas Até mesmo Pra mim Às vezes Como se fosse Um hipertexto Sabe como é Como é na internet Basicamente isso É Preciso respirar mais Ter mais tempo Meditar Meditar No sentido De realmente Refletir sobre as coisas Uma coisa Que me ajudou muito Com os Com os vídeos Aqui Foi simplesmente Expressar os meus Pensamentos No Word E Organizar minimamente Fazendo uma pauta Para os vídeos Para não esquecer Os pontos principais E não perder A linha de raciocínio Com esse hipertexto Que depois é um Esforço Hercúleo Para voltar Para a minha Linha de raciocínio Principal Às vezes eu consigo Com toda a simplicidade E facilidade Do mundo Porque eu sei Exatamente Qual que é A relação lógica Entre o paralelo Que eu puxo A minha notinha De rodapé Aí o problema É quando eu entro Na nota de rodapé Da nota de rodapé Às vezes para ganhar tempo Porque eu não terminei A linha de raciocínio E aí eu acabo Me embananando E me perdendo Isso acontece Aconteceu várias vezes Principalmente em discussões Ao vivo Enfim Não é fácil Não é fácil Nada na vida é fácil Né Mas eu queria deixar Essas coisas claras Tá A gente ainda está Num Período Aqui do canal Que é muito Muito incipiente Inicial Eu já tenho quanto tempo De canal Quanto tempo Estou aqui no YouTube Eu não faço ideia Acho que é desde a pandemia Não sei É No YouTube mesmo Produzindo conteúdo E conteúdo entre aspas Também Eu já estou Basicamente desde que eu tinha 12 anos de idade Certo É Não tenho os vídeos Tá Eu deletei Foi Acho que foi o maior erro da minha vida Eu queria ter essas coisas registradas É Difícil achar algum vídeo realmente antigo Meu aqui no YouTube É Até mesmo Até mesmo do meu primeiro canal de gameplays Lá da Portal Games Eu tinha deletado tudo Mudei o canal Fiz uma porrada de coisas Mas De qualquer forma Eu realmente estou Há muito tempo no YouTube Né Muitas vezes Gravando pra ninguém Pra mim mesmo É E agora Através do conteúdo de economia Um conteúdo sério Que é um conteúdo que realmente é o meu chamado vocacional É uma coisa que eu estou sendo reconhecido pela primeira vez Por mais que numa escala muito pequena Sabe Enfim É E isso me deixa muito contente Né Apesar de toda Né De existir cobrança De existir gente mandando É Coisa pra eu ver Pra eu reagir Etc Que já é uma coisa que eu estou Que eu estou um pouco cansado Um pouco desse tipo de conteúdo Apesar de ser um conteúdo fácil Que é um conteúdo que me desgasta muito Porque é sempre a mesma coisa Um cara faz um espantalho de uma escola de pensamento que eu defendo É Eu vou lá Desfaço esse espantalho Etc E aí cada vez mais Que as pessoas sabem as coisas que eu defendo Meus valores Etc É Querem que eu a todo custo Tenha uma defesa política Em todos os singulares pontos Que talvez Eu não tenha pelo menos naquele momento O conhecimento pra isso Entende É Então pra mim é um negócio que simplesmente fica desgastante Às vezes eu ignoro Eu estou trabalhando E tal E é difícil Sabe É Eu estou reclamando né Eu simplesmente estou Estou reclamando de algumas coisas Mas é bom É bom deixar essas coisas claras Para o meu público Para conversar com vocês Tá bom Então Acredito que os pontos principais Tenham sido isso Sobre a questão dos intelectuais públicos Algum rente aí Sobre a mídia Principalmente agora Recentemente Teve um atentado Ao Sérgio Moro E o Lula Estava dando declarações De que Ele queria fuder com a vida do cara Os repórteres dando risada Repórteres dando risada É E tendo um atentado real Contra o cara Enfim cara Eu não A gente está num É que eu estou olhando as coisas De um ponto de vista Né Como eu falei Eu não ando Olhando cada singular notícia E acompanhando Eu já cheguei a ficar isso Uma época Ficar acompanhando Absolutamente tudo Que está acontecendo Mas cara Você teve finalmente Algo que eu já estava esperando Negativamente Mas estava esperando É A coalizão de Rússia com China Né A China essa Que já estava com uma previsão De superar os armamentos Dos Estados Unidos Acho que ainda esse ano É Fazendo uma coalizão Né Nessa relação aí Com a guerra na Ucrânia Mas a guerra na Ucrânia É só o começo Cara O que que isso representa Para o Ocidente Olha para o Ocidente Olha como a gente está A gente está vivendo Nas ruínas do Ocidente A gente está numa Degradação cultural Absurda do Ocidente Tá certo Desde o iluminismo Até os dias de hoje E Essa decadência Né Apesar da gente ter Tido a ascensão econômica Né A decadência cultural Moral do Ocidente Da Da força do ser humano Do Ocidente Principalmente Com essa constante Quebra Com o passado Com essa Cisão Com a tradição Com a cisão De criar pessoas Fortes Famílias Para fortalecer O indivíduo Constantemente Essas coisas Foram quebradas O conhecimento Da experiência Do passado De tudo E O Ocidente Foi quebrando Seu espírito Progressivamente Destruindo agora Também o heroísmo Com a destruição Do imaginário Né Através Do progressismo E agenda woke Né Progressismo No sentido vulgar E agenda woke Nos filmes Etc Eu não sei o que vai ser Do ocidente Cara Não sei o que vai ser Do ocidente Como eu já falei Em alguns outros vídeos Cara A História da humanidade É guerra total Sabe É estupro de mulheres Estrangeiras Morte Assassinato Brutalidade Crueldade A cultura Antiga Tá Não é esse ocidentezinho Bonito que a gente tem hoje Entendeu E aí Tudo isso tem risco Essa ideia que a gente tem De civilização É algo muito moderno Né Por um lado Os liberais foram Enfraquecendo a nossa moralidade Mas por outro Deu um progresso econômico E uma certa estabilidade Paz Por um bom tempo Né A guerra fria Foi uma guerra ideológica A guerra do A segunda guerra mundial Também foi Foi A ascensão do nazismo Foi fomentada Pelo Stalin Mas também o O bigodista O bigodista Morte Ele tinha uma ideologia Totalitária De anexação De novos territórios Antiliberal Etc É Mas foram casos Né Mais isolados A gente já tá com Um período de estabilidade E paz Né Pelo menos Aqui no nosso No nosso Continentezinho Né Enquanto os Estados Unidos Fazia guerra estrangeira Por motivos políticos E econômicos É A gente não tá acostumado Né Com conflito Propriamente dito Né A gente tem Alguns problemas internos De criminalidade E criminalidade alta Etc Mas a gente não A gente já teve uma ditadura Foi a ditadura militar Né Que reprimiu as pessoas As pessoas sumiam As pessoas eram torturadas Mas guerra total Como no mundo antigo A gente não passou por isso Né Então Busquem se fortalecer Cara Se fortalecer Mesmo que em silêncio Façam artes marciais Cuidem da mente de vocês Busquem uma vida virtuosa Também vou buscar Porque Meu corpo já começou A cobrar o preço Pela Pelos vícios Né Principalmente alimentares E De sedentarismo É Busquem se fortalecer Fortalecer a mente A questão da arte marcial Que eu falo É até mesmo Para fortalecimento da mente Sabe A gente precisa se fortalecer Enquanto ainda há tempo Se é que há tempo Ainda Entendeu A vida é dura A vida é difícil Até a vida civilizada É difícil Mas Pode ser que ela se torne Ainda mais dura Entendeu E você tem que estar preparado A vida sempre vai tentar Te pegar despreparado Mas é isso 10 Eu Tô 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 divagando já Vou tomar um banho Vou buscar dormir aqui Porque Tá Tá difícil Tô com Tô com bastante sono É Mas eu realmente Queria agradecer vocês Tá bom Não deixem de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Tô bem cansado Cara Cansado de sono Cansado mentalmente Fisicamente nem tanto Cara Fisicamente Acho que Talvez Seja um pouco também No reflexo da Da vida desregrada Mas é isso Fiquem todos com Deus Quem não acredita em Deus Fique com a força Do Luke Skywalker Que ela te proteja Do Darth Vader Do lado negro Um forte abraço E Se tudo correr bem Aí essa semana A gente faz uma live Beleza Falou Fiquem todos com os Que eles te protejam